19 horas da manhã, você acompanha na Rádio Cultura, o programa Amanhã e a Cultura, como você filha, todas as informações da área de segurança pública do Fábio Regional, e ainda o site de prestação de TV, você pode participar através do WhatsApp e Slack, mas hoje o dia de casa é 1.800, ou pela internet, na página, o conteúdo da cultura, é distribuído a cerca das 37 horas da manhã, como você filha, na Rádio Cultura, na Rádio da Informação. Abre a Rádio Cultura, o programa Amanhã e a Cultura, o programa Amanhã e o programa Amanhã e a Cultura.